A lei do aeronauta que está em vigor é de 1984. Como você pode imaginar, ela estava muito desatualizada. Foram precisos seis anos para que a nova lei fosse aprovada. E ela entra em vigor ainda esse ano. Pois é, depois de tanto tempo, finalmente conseguiram mudar a lei do aeronauta. Graças a associações como o Sindicato dos Aeronautas e a ABRAPAC, entre outros. E a lei vai entrar em vigor ainda esse ano, no dia 28 de novembro. Então eu decidi fazer um resumão para vocês saberem o que de fato mudou na lei. Então vamos aos pontos principais. A designação de tripulante foi retirada dos radiooperadores, dos INSPACs, os operadores de equipamentos especiais e dos navegadores. Agora nós temos três tipos de tripulantes. Os tripulantes de voo, que são os pilotos e os mecânicos. Os tripulantes de cabine, que são os comissários. E os tripulantes extras. Antes nós tínhamos como designação tripulação técnica e comercial. Então agora nós temos tripulantes de voo, de cabine e os extras. Fãs sério? No caso de tripulação composta, eles especificaram que o piloto a mais deve ser um comandante. Eles implementaram o que de fato eles julgaram ser uma das coisas mais importantes da lei, que foi o sistema de gerenciamento de fadigas. Isso daí já é usado nos países mais avançados, né? E tem por finalidade melhorar a qualidade de vida dos pilotos e comissários, diminuindo o nível de cansaço e, consequentemente, os acidentes e incidentes que foram causados por isso. A escala, finalmente, por lei, deverá ser mensal. Na lei, apesar de muitas empresas não usarem mais isso, na lei era semanal. E agora a divulgação da escala deverá ser cinco dias antes da virada do mês. Antes deveria ser dois dias. Agora vai passar a ser cinco dias de antecedência. Sabe quando o comandante podia aumentar a jornada dos tripulantes por mais uma hora, por imperiosa necessidade? Isso daí era um tema muito vago, né? Então usavam essa imperiosa necessidade pra tudo. Agora especificaram o que pode ser usada nessa imperiosa necessidade. É entendida como a decorrente de catástrofe ou problema de infraestrutura que não configure caso de falha administrativa da empresa. Limite de duas madrugadas consecutivas de trabalho e de quatro madrugadas totais no período de 168 horas consecutivas. Então, em período de 168 horas consecutivas, o tripulante só poderá trabalhar quatro madrugadas da meia-noite às seis da manhã. Sendo que somente duas poderão ser consecutivas, uma seguida da outra. Eles colocaram que o tripulante não pode ser acionado para uma complementação de voo se estiver retornando à sua base, a menos que ele aceite. Tchim! Para voos internacionais, poderá ser ampliado em 36 horas o limite de seis períodos de trabalho. Ou seja, seis dias de trabalho poderão ser ampliados agora em mais 36 horas nos voos internacionais. E antes podia ser estendido por 24 horas. Agora vai até 36. Só que o empregador tem que recompensar o tripulante com mais duas folgas além das previstas para ele no mês. Paris. Primeira classe internacional. O número de folga passou para 10 e duas delas devem ser num sábado e domingo. Antes a lei dizia que deveria ser ou num sábado ou num domingo. Agora deve ser no sábado e no domingo, um por mês pelo menos, tá bom? Período em solo entre as etapas. Se estiver em solo entre alguma etapa, você deverá ser remunerado por isso. Uma coisa que já é usual, mas agora está em lei, não mais em convenção, é que a empresa deverá pagar o voo não realizado. Se não for dada outra atividade equivalente. Então vamos supor que você saiu na sua escala um Guarulhos, Nova York. Aí a sua escala mudou. Você vai fazer um Guarulhos, Buenos Aires. Você vai ganhar menos, porque a quilometragem é infinitamente menor. Nesse caso, você vai fazer o voo normalmente para Buenos Aires, só que você deverá ser remunerado pelo voo referente a Nova York, porque você ganharia mais, então você não pode ficar nesse prejuízo. Então a escala publicada, se for maior e depois mudar, você vai ganhar pelo que foi publicado inicialmente. Voo noturno, agora é considerado entre as 21h e as 9h da manhã. Antes era entre o pôr e o nascer do sol, agora mudou para esse horário. Eles colocaram na lei que em caso de acordo coletivo, as férias poderão ser fracionadas. Todo mundo sabe que os tripulantes devem tirar férias, os 30 dias de férias consecutivos não pode quebrar, mas aqui agora está dizendo que em caso de acordo coletivo, elas poderão ser fracionadas. Sinto que vem algo por aí. Tem uma parte da lei que trata dos limites de jornadas e horas de voo, que eles só vão ser obrigatórios a partir de fevereiro de 2020. Então essa lei toda que eu falei para vocês vai entrar em vigor agora em novembro, só que essa parte aqui as empresas vão ter até 2020 para catar. Então vamos lá. As horas de voo. Para tripulação mínima e simples, como é hoje em dia? O máximo de nove horas e trinta de voo, o máximo de nove horas e trinta e cinco pousos, a partir de 2020 deverá ser no máximo de oito horas e quatro pousos. Então tirou-se uma hora e meia aí da sua hora de voo para tripulação mínima e simples. Para tripulação composta vem-se usando doze horas de voo com seis pousos. A partir de 2020 será onze horas com cinco pousos. Vai tirar uma hora aí. E a tripulação de revezamento é quinze horas e quatro pousos. Vai passar a ser quatorze horas e quatro pousos. Também tirou uma hora de voo aí da tripulação de revezamento. E o máximo por mês e por ano? Vai ficar assim. Para quem voa a aeronave a jato, vai passar de oitenta e cinco horas por mês para oitenta horas por mês. Então vai diminuir aí o máximo de horas mensais que você pode voar. E antes era oitocentos e cinquenta horas num ano para avião a jato. Vai passar a ser oitocentos e cinquenta horas num ano. Para quem voa a turbo hélice, era seis horas de... cem horas de voo. Vai passar a ser oitenta e cinco aí, ó. Diminuiu cem... é quinze horas de voo. E no ano era novecentos e trinta e cinco. Agora vai ser oitocentos e cinquenta. Para quem voa o avião convencional, era seis... cem horas de voo. Manteve-se, vai continuar sendo cem horas de voo. E no ano era mil, só que agora diminuiu para novecentos e sessenta horas de voo. Para voos internacionais, a jornada será considerada encerrada quarenta e cinco minutos após o corte dos motores. Era trinta, assim como no nacional. Só que agora para o nacional vai passar a ser quarenta e cinco minutos após o corte dos motores. E mudou também o limite de jornada, que também entrará em vigor em dois mil e vinte. A jornada era para a tripulação mínima e simples onze horas, passará a ser nove horas. Diminuiu bastante, duas horas por dia. Tripulação composta era quatorze horas, vai passar a ser doze horas. E a de revezamento diminuiu mais ainda, era vinte horas, vai passar a ser dezesseis horas. Tirou-se quatro horas aí da tripulação de revezamento. E aí, conta pra mim, se você gostou ou achou que ficou faltando alguma coisa? Tchau.